Nesse vídeo você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Sonhar com vassura quebrada, que você está enfrentando alguns problemas, alguns tipos de falhas, umas falhas menores que podem estar ligadas à sua carreira e caso você não esteja trabalhando, isso está totalmente relacionado a questões de dinheiro. Se você planeja ganhar algum tipo de dinheiro, você precisa segurar o pouco que tem, pois qualquer coisa que você faça nesse momento pode se tornar difícil ou muito complexo. A mensagem do sonho diz o seguinte, que você precisa ter mais cautela. Eu vou ficando por aqui, não corro o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.